Oi, eu sou Paula das Irmãs Paisagistas e hoje eu deveria dar continuidade a nossa pequena série sobre dicas de jardinagem, mas eu não poderia deixar de registrar a chegada da nossa lindíssima e maravilhosa primavera. A primavera chega hoje, às 10h31 exatamente, e é a minha estação preferida, e acredito que ninguém sabe o porquê, né? Muitas flores, colorido, a temperatura começa a aumentar um pouquinho, mas é uma estação muito esperada por mim. Amo, amo de paixão e muitas borboletas, passarinhos, é realmente o período que eu mais gosto do ano. A primavera é marcada pelo equinócio, que é quando nós temos a duração do dia e da noite iguais, tanto no hemisfério norte como aqui no hemisfério sul. O sol incide diretamente pela linha do Equador, então a gente tem o dia e noite com a mesma duração. E é na primavera também que a gente recebe os frutos da doação, da manutenção, das podas que a gente faz. Agora é que elas começam a florescer, as árvores começam a frutificar e esse processo é lindo. Eu fico observando aqui, sempre que acontece é uma borboleta nascendo. Vocês já viram, vocês já conseguiram pegar esse momento da lagarta fazer seu casulo e depois de um tempo sair dele? Eu tenho, vou mostrar aí para vocês. Tchau. 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 Lindo, né gente? Quando a gente percebe os detalhes, a gente vê o quanto a natureza é perfeita. Eu também não poderia deixar de lembrar que ontem foi o dia da árvore, dia 21 de setembro. Esse dia foi institucionalizado para criar uma consciência ecológica da importância desses seres em nossa vida, em nossa natureza. Então dia 21 de setembro, dia da árvore. E você sabe qual é a árvore símbolo do nosso país? Não, não é o pau-brasil. O pau-brasil é a árvore nacional, mas a árvore símbolo do Brasil é o IP amarelo. Os IPs amarelos, eles costumam florir no final de agosto e passam uns 15 diazinhos todos floridos. Mas a floração é muito rápida e muito bonita, muito exuberante. Nosso encontro hoje foi rapidinho, mas semana que vem eu estou de volta. Um beijo, se cuidem. Um brilho de amor chegou na inteira E a lua que traz amor é a lua cheira Um grito de dor que vem No peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades que me beijou E agora tá tão distante em outra linha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor, você me enxerra Como se eu fosse flor, você me enxerra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor, você me enxerra Como se eu fosse flor, você me enxerra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Eu vou a noite inteira 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 Obrigado.